Para além da saudade, é este o nome do novo disco de Ana Moura. No dia em que lança exclusivo o vídeo do single Os Búzios no site do Expresso, a fadista revelou-nos alguns pormenores sobre o seu mais recente trabalho. Neste disco estou muito mais parecida com aquilo que eu realmente sou a cantar nas casas de fado, a cantar ao vivo quando tenho a cantura do público. Amélia Muge, Faust e Tim Rees, o saxofonista dos Rolling Stones, são apenas alguns dos artistas que colaboraram no novo disco de Ana Moura. Tal como nos álbuns anteriores, a produção volta a estar ao cargo de Jorge Fernando. O Jorge Fernando foi uma pessoa muito importante na minha carreira, porque foi das primeiras pessoas que eu conheci quando comecei a cantar fado. E, de facto, é a pessoa que melhor me conhece no meio da música. E sabe, por exemplo, é engraçado que ele, quando lê um poema, ele chega ao pé de mim e diz, olha, eu acho que te vais identificar com este poema. E eu, normalmente, identifico-me. Com apenas 27 anos e 5 de carreira profissional, Ana Moura já cantou em algumas das mais míticas salas de espetáculo de todo o mundo. Dos Estados Unidos à Europa, o público rende-se aos encantos da jovem fazista. Realmente, as salas estão sempre cheias, essencialmente para os estrangeiros, eles não entendem a letra, mas como eles próprios o descrevem, eles sentem-me com o coração. Eu acho que é a forma mais simples e mais bonita de descrever aquilo que eles sentem ao ouvir fado. Com o maior reconhecimento no estrangeiro do que em Portugal, Ana Moura pretende agora chegar ao público das suas raízes. Mais madura e menos tímida, no disco Para Além da Saudade, a menina que começou por cantar pop-rock, transparece agora a sua paixão definitiva pelo fado. O fado tornou-se a minha vida, a minha forma de eu estar na vida, de me expressar, porque realmente eu tinha uma vida totalmente diferente antes de começar a cantar profissionalmente fado. E abandonei toda a minha vida, entre aspas, para me dedicar totalmente ao fado e a este modo de vida. E valeu a pena esta entrega? Sem dúvida. Entre temas tradicionais e novas composições, Para Além da Saudade chega às lojas a 14 de maio, acompanhado de um DVD extra com 6 temas ao vivo. Por agora, o vídeo do primeiro single Os Búzios pode ser visto em exclusivo em www.expresso.pt. Vê como os búzios caíram virados para o norte Pois eu vou mexer no destino Vou me dar-te a sorte Onde está a sua vida, que eu vou mexer no destino Para além da sua vida, eu vou mexer no destino